Não mexe com o R7, que o menino é sagaz Não mexe com o VG, porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Minas, pare dois Na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto 30 do papai Não mexe com o R7 que o menino é sagaz Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai, senta que vai, senta que vai Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto 30 do papai DJ Davidson, o MG Minas Paretois 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 A CIDADE NO BRASIL